Começar a aula aqui do sexto ano, tá? Do Nova Vida, espanhol. Vamos aguardar como tá as coisas aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Esperar o pessoal chegar, né? Hoje eu vou começar com a apostilha de espanhol. Espanhol acha que a apostilha do sexto ano tá tranquila pra eles. Dá pra... É diferente do... Né? Então eu vou esperar aqui os dez minutos. Se eles não conseguirem acessar, o que vai acontecer aí? Se eles não conseguirem acessar, aí a gente vai... Vou passar a atividade aqui mesmo, tá? Esperar aguardar. Aqui, eu tô vendo aqui umas mensagens aqui. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Não, é? Vamos ver aqui. Ah, ok. Então vamos ver aqui, tá? Esperar o pessoal chegar aqui. Ó, participante não tem ninguém por enquanto. Vamos aqui entrar no... No Classroom. Tá? Sexto ano espanhol. Postei dez em um aqui. Colégio Cristão Nova Vida, sexto ano espanhol. Não chegou ninguém ainda. Ok? Então, deixa eu ver aqui o livro. Tô com o livro da... 1 na página 24. Ok. Ok. Vamos esperar aqui mais... Bom, tem três minutos aqui já. Vamos esperar mais aí. Até 10h10, se não tiver, eu vou explicar pros alunos. Chegou mais alguém? Agora chegou o Jota Games. Vamos ver aqui. João, tudo bom? Tudo bom, João? Ok. João, vou esperar mais uns... Até 10h10. Se os meninos não chegarem, aí eu começo a aula com você. Tem a postilha de espanhol com você ou não? Tenho. Tá, então a gente coloca na página 22. Tá bom? Tá, peraí. Tá, relaxa. Tranquilo aqui que vai esperar. Chegou mais um. 22? 22, tá? É um texto ali que eu vou ler pra vocês. Tá. Tudo bom aí, Samuel? Tudo. Olá, tudo bom? Como está? Deixa eu baixar. Página 22, pessoal. Da postila UNOI. Espanhol, né? Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela. Deixa eu tirar. Ah, eu tô compartilhando agora, tá? Deixa eu colocar no 20 aqui, ó. PG22, tá? Espanhol, página 22, deixa eu colocar aqui. Maior aqui, maiúsculo, vai ficar maior, né? Vamos ver se entrou mais alguém. Se até, vamos esperar até 10 e 10. Se não entrar, a gente vai começar a atividade. Eu só vou ler a primeira, a página 22, só tem o quê? Aí na página 22 tem só uma, um texto. Que é o primeiro dia de aula. Então, ó, vocabulário aí, pessoal. Clássico. Clássico. O IOL é igual aula. Mas aqui, coloca aula. Clássico, aula. É aula, tá? Qualquer dúvida. O quê, pessoal? Muita coisa que eu tenho aí, que é português. Então, eu só vou colocar as coisas que vocês têm mais dificuldade aqui, sim. Às vezes, mais pra... Ah, professor, o que é essa palavra aqui que eu não tô entendendo? Tá? Vai tá no prato. Mas, por exemplo, colégio. O G, ó. O G, ele tem o quê? Tem som de R. O J, Tem som de R. Tá bom? H, o som é mudo. Não usa, não usa. Se pronuncia. Não se pronuncia, tá? O que mais? Deixa eu ver outra aqui. Esse aqui, vamos ver. Vamos ver aqui, tá? Peraí, se você entrou mais alguém. É, você pode usar assim, tá? Quando tem dois L's, também é parecido, tá? Tudo bem? Vamos ver o que mais aqui no espanhol. O V. É, ou você junta os dois assim com o B. Ba, ba, ca, ba. Tenta juntar o B, a letra B de bola com o V. Aí fica, ba, ca, ba, ca. Então, o V no espanhol, às vezes, tem som de B de bola, tá? Ba, ca. Às vezes, tem som de B de bola. Ba, ca. É, às vezes, tem som de bola. Por exemplo, ó. Vamos com, ó. Vaca, português, ó. Aqui tá em português, né? No espanhol, a gente pode falar assim, ó. Vaca, vaca, vaca. Entendeu? Vaca. Ok? Fora isso. Fora isso, pessoal, não tem muita coisa assim, difícil assim, tá? Essas regrinhas pra primeira coisa ali, tá? Se vocês quiserem... Depois vai ficar gravado esse vídeo, vou postar depois no YouTube, tá? Aí eu coloco no... Vou postar isso aqui no coisa, tá? No Google Classroom. Lá no mural. Essa videoaula gravada depois, tá? Bom, vou explicar pra vocês, então. Deixa aqui, né? El primeiro... El primeiro dia de classes. Vocês estão ouvindo bem? Dá o joinha quem tá ouvindo bem. Aí eu vou desativar o som pra vocês ouvirem. Beleza. Então, ali na página 22, é um texto. El primeiro... El primeiro dia de classes. Primeiro dia de aula. Calma aí. Chegou, mais gente. O John chegou? Vamos esperar ele chegar, tá, pessoal? A gente vai fechar aqui. Tudo bom, John? Ativa o áudio pra conversar rapidão. John, página 22, tá? Página 22, tá bom? Tá me ouvindo? O John? Peraí. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Página 22. Eu vou fazer a leitura do texto, tá? Quem tá ouvindo, coloca o joinha depois. O John pode colocar o joinha no canto aqui, ó. Aquele joinha no canto aí. Liga a câmera, tá? Isso, igual o John fez ali, tá? Muito bom. Isso, perfeito. Então, o texto fala assim, ó. El primeiro dia de classes. Primeiro dia de aula, né? A conversa aqui, deixa eu mudar pra baixo aqui. A conversa entre o Antônio, né? E quem? E o Roberto. Tá? Então, aqui eu vou colocar a tradução aqui. Depois a gente puxa isso aqui pra baixo. Então, o Antônio e o Roberto. O Antônio fala assim, ó. Olá, Beto. Como estás? Oi, Beto. Como que você tá? Tá fazendo pergunta ali, né? Aí o Roberto vai responder. Olá, Tony. Muy bien. E tu? Estou muito bem. E você? Aí o Antônio. Bien. Gracias. Bem. Obrigado. Então, ó. Graças. Deixa eu escrever embaixo, menor, tá, pessoal? Pra quem não sabe aí, ó. Graças, pessoal. Obrigado, tá? Então, muito obrigado. Mira. Também, que vocês não... Olha, né? Olha. Tipo, dá uma olhada ali. Veja ali, tá? Mira. Esta é Letícia. É nova no colégio. Então, olha. Esta aqui é a Letícia. Ela é nova no colégio. Ela é nova no colégio, né? É a Letícia. Olá. Que tal? Então... Espera aí, tá? Olá. Que tal? Tá? Olá. Que tal? Como vai você? Olá. Que tal? Como vai você? Ok? Então, como vai você? Sou Letícia. Pero mi familia e amigos me dicen Leti, né? Eu sou a Letícia, mas os meus amigos me chamam de Leti. Leti também. Pode ser, tá? Aí o Roberto. Olá, Leti. Sou Roberto e todos me dicen Beto. Então, todos chamam ele de Beto. O apelido dele, tá? Aí ele pergunta. De onde é? De onde você é? A Letícia. Sou de Bogotá. Que é uma cidade da Colômbia. Pero vivo em Madrid desde hace dos meses. Então, ela é colombiana. Mas ela tá morando agora na Espanha. Ela tá morando na Espanha agora. Tá? Ela tá morando em Madrid, capital da Espanha. Tá bom? Vamos esperar que chegou mais... Eita, que isso? Tudo bom aí, Esther? Tudo? Professor, a gente vai atrasar. A gente teve um pequeno problema, tá? Não, não. Relaxa, relaxa. Esther e Marcos. Página 22 da apostila de Espanhol. Ok? Depois, vocês perderam um trechinho da aula. Depois vocês assistem, tá? Depois vocês assistem. Eu vou colocar no Classroom depois, tá? Mais tarde. Agora não. Então, pessoal. É o seguinte. Eu tô lendo um texto. Se chama O Primeiro Dia de Aula. É uma conversa entre o Antônio, o Roberto e a Letícia. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui. O Roberto tá na metade do texto. Olha lá, o Roberto. No, estou em oitavo grado. Tengo 13 anos. Ele disse assim, ó. Ele tá no oitavo ano e ele tem 13 anos de idade. Aí ele perguntou pra Letícia. Quantos anos tienes? Quantos anos que você tem? Aí a Letícia. Tengo 11. Eu tenho 11 anos. Tá? E o Antônio. Bueno, la clase ya va a empezar. Empezar, pessoal. Em espanhol. Significa? Começar. 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 Então, bom. A aula já vai começar. Classe. Aula, né? Então, nos vemos mais tarde. Ok, Beto? Vamos Letícia. Que Letícia é o apelido dela. Estamos lá na penúltima frase, pessoal. O Marcos e a Esther. A gente tá na penúltima frase. Dá uma olhada ali. Tá na penúltima frase. Sim, claro. Hasta luego, Beto. Adiós. Cuidado, tá? Esse adiós é quando você... É adeus. Só que assim. É quando você vai demorar pra ver a pessoa. Pode ser que você demore para ver a pessoa de novo. Ou nunca mais você vai ver a pessoa. Então, adiós é quase uma despedida. Então, é melhor falar hasta luego, né? Hasta luego aqui, ó. Até logo. Tá? Então, isso aqui eu vou acabar. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nesse textinho aqui? Tranquilo? Fácil? Dá o joinha que entendeu. Dá o joinha aí. O John também dá o joinha. Bota o joinha aí, tá, John? Porque eu não tô vendo a câmera. Valeu, John? Valeu? Astério, Marcos também. Obrigado a todo mundo aí. Ok? Pessoal, página... Próxima página. Página... Página 23. Tá? Marque com um X, né? Marque com um X. Ok? A opção correta. Pessoal, tô escrevendo tudo errado aqui, tá? Mas é pra... A opção correta, ok? Das informações do diálogo. Então, no diálogo da letra A ali, ó. Nós temos aí a Leti, né? Que é o apelido da Letícia. Peraí, deixa eu... Qualquer coisa... É o apelido da Letícia, né? Ela é de onde? Ela é bogotana, madrilenha ou caracuinha? Lembrando que Bogotá é a capital da Colômbia. Madri é a capital da Espanha. E Caracas é a capital da Venezuela. Quem nasce em Bogotá? Bogotana, mulher, né? Quem nasce em Madri, mulher, madrilenha. E quem nasce em Caracas é caracuinha. Ok? Qualquer dúvida aqui, no caso. Então, vamos responder aqui. Vamos ver quem mandou aqui o... Eu estou comendo taco. Que bom, hein? Eu gosto. Olha aí, homenagem. E homenagem ao México. Homenagem é bacana. Comida mexicana, né? Muito bom. Eu adoro taco. É muito gostoso mesmo. Na letra A, pessoal, vocês colocaram qual aí? Marcou? Só marca o X ali. Ela é de onde? Marca aí pra mim. Vou botar. Tudo bom, Nicole? Tudo. Estamos na página 23. Aqui, tá? Página 23. Página 23, tá? Eu acabei de ler um texto. Eu acabei de ler um texto, Nicole. Sobre o primeiro dia de aula. Então, tem três pessoas. Eu vou resumir pra você, tá? Tem três pessoas nesse primeiro dia da página 22 ali. É o Antônio, o Roberto e a Letícia. O Antônio, ele é amigo do Roberto. Ele apresentou a Letícia. A Letícia, ela é de Bogotá. Ela nasceu em Bogotá, lá na capital da Colômbia. E ela se mudou pra Espanha. Ela se mudou pra Madri faz dois meses. Ela tem 11 anos de idade. E o Roberto tá no oitavo ano e tem 13 anos de idade. Então, é mais assim, Nicole. É mais assim. Olá, que tal? Sabe? Como vai você? Entendeu? Não é... Eu estou no oitavo ano. Estou em oitavo grado. Eles falam grado. Aqui a gente fala oitavo ano. Lá fala oitavo grado. E aqui é só umas informações, assim, de... Olá, que tal? Professor, a que página? Vamos pra 23. Tá bom, Heloísa? E Maria Heloísa e a Nicole ali. Eu li o texto da página 22, tá, Maria Heloísa? Eles estão se cumprimentando. Aí, o primeiro dia de aula deles. Aí, tem três personagens, né? Aí, tá falando assim, o Antônio e o Roberto são amigos. E um deles apresenta a Letícia, que é aluna nova. A Letícia não é espanhola. A Letícia é lá da Colômbia. Ela é lá de Bogotá. Então, responda a número 3 ali, pessoal. Página 23 agora. Página 23. Letra A ali. Leti, que é o apelido dela. Ela é de onde? Ela é bogotana? Madrelene? Bogotana. Acertou. Bogotana. Letra A é a Bogotana. Bogotana. Pera aí, só um minutinho, tá? Bogotana. Tá? Vamos na letra. Letra B, pessoal. Quem está na mesma classe? Só no quê? Tony e Beto? Tony e Beto. Pera aí. Tony e Beto, Beto e Leti ou Tony e Leti? E aí? Tony e Leti. Quem que me lembra o Tony e Leti? Tá certo? Tony e Leti. Quem está no oitavo grado? Quem está no oitavo ano? Tony e Beto. 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 Quem ficou coberto? Acertou. Finalizando essa aqui. Número quatro aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? Por enquanto, as meninas que entraram. O texto da primeiro dia de aula é basicão. É aquilo lá. Olá, que tal? Como está? Buenos dias. Apresento minha amiga. É a Letícia. Número quatro. Desde há quanto tempo vive Letícia em Madrid? A Letícia está morando em Madrid há quanto tempo? Dois meses. Dois meses. Vocês estão bem, hein? Pelo amor, hein? Ou você pode colocar assim, ó. Nossa. Há dois meses, né? E agora, número cinco. Por que Tony e Letícia terem que ir? Por que eles têm que ir agora? Estavam conversando, mas por que eles têm que ir agora? Por que a aula vai começar? 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 É, por que a aula... Pode escrever o porquê também ali, tá? O porquê é tudo junto, tá? Então, vamos escrever aqui o porquê pra vocês. Por que no espanhol é tudo junto. Aqui no português, dependendo do porquê, é separado, né? Tem o porquê separado, tem... Aqui não, lá não. Lá é tudo junto. Por que a aula vai começar? Então, a aula vai começar. Entendendo aí, Marcos? Esther. Pessoal, eu vou ler agora o texto. Tá escrito assim, ó. Hipoforísticos, apodos, sobrenombres e apelidos. Cuidado. Cuidado, tá? Isso aqui, ó. Vou colocar um... Deixa aqui. Isso no espanhol, isso aqui é sobrenome. Não é apelido, é sobrenome. É dois L, desculpa. Apelidos. Então, isso aqui, apelidos, não é apelido que você tem na escola. É sobrenome mesmo. Posso apagar isso aqui, pessoal? Pode. Pode. Beleza. Então, aqui, ó. Em espanhol, os hipoforísticos se usam para referir-se a uma pessoa de maneira carinhosa. Esse hipoforístico, ele é usado para você se referir a uma pessoa de uma maneira carinhosa. Tá bom? E se formam a partir do próprio nome. Por exemplo, vai. A pessoa se chama Letícia Leti. Roberto Beto, né? Gustavo Guto. E assim por diante. É isso aí, tá? E... Nos apodos... Bom, isso aqui, isso é um hipoforístico. Vou escrever aqui. Hipoforístico. Tá? É... Usado de forma carinhosa. Só, né? Roberto. Vou colocar aqui o Beto, tá? Nossa Senhora. Beto, né? Letícia. Um exemplo, tá? Só pra Leti, né? Vamos agora pro... Los apodos. Em cambio, se basa en alguna carincia de la persona. Uhum. Ok. Vamos lá, então, pessoal. Isso aqui é apodos. É quando você faz o quê? Quando você... Vamos supor que a pessoa é mais gordinha. Você fala uma característica da pessoa. El gordito, por exemplo, né? A pessoa é muito pequenininha. Ó, ó como que é. La pulga. Que é pulga, né? Que é muito pequena. É a característica física da pessoa. La pulga. Tá bom? El gordito. Deixa eu ver aqui. El saltono, né? O mentiroso. Mentiroso. Sabe? Uma característica... Tipo, o cara te dá um apelido, assim, baseado em característica física. Tá bom? Agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver também. Aqui, por exemplo. Agora temos o sobrenome. Ué, professor, mas sobrenombre... Sobrenombres. Mas o sobrenome não é o... Não é aquele que você falou? Que é o apelido? Sim, mas aqui a gente pode colocar o seguinte. Vocês já ouviram... Vamos supor aqui o jogador de futebol. Fala um artista famoso que vocês gostam muito. Que ele tem algum apelido. Pode falar. Uma pessoa. Cristiano Ronaldo. Joshua Caio Bolsham. Sei lá. Cristiano Ronaldo. Você sabe o apelido do Cristiano Ronaldo? Você sabe o apelido dele? Cristiano. Cristiano. Sei lá. Não sei. Cristiano Ronaldo. Cris. Cris. Opa. CR7, né? Então seria isso. Tipo assim, vai. Ronaldo. Também não. Ronaldo. Aqui, na verdade. Ronaldinho Gaúcho. Isso aqui é um sobrenome. Tipo assim, não é um sobrenome do seu sobrenome. Mas é o seu nome, mas é uma característica que todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece por aquilo. Entendeu? Ah, o Roberto é o Roberto lá da, deixa eu ver. Roberto do Comercial Esperança, supor. Aí você fala com o Roberto do Comercial Esperança, sabe? É tipo isso. Tá bom? E o apelido, aqui sim, é o sobrenome. Tá? Soares, Augusto, Silva. Dani, Gabriela e o Aline Soares. Alguma dúvida aqui, pessoal? Dani, Gabriela e o Aline Soares. Vocês têm alguma dúvida nesse trechinho? Ou não? Sem dúvida. Não. Vamos nas três? Eu vou te fechar aqui. Você viu, tá? Relaciona... Tira o peito pra ele. Ah, ok. Relaciona... Somentinho, tá? Relaciona os seguintes hipocoríticos com os nombres que... Então, vamos lá. Hipocorítico é isso aqui, né? Tá vendo? Esse é hipocorítico. Vamos relacionar lá. Na letra A tem Manolo, tem Lore, tem Juanjo, tem Maite, Cuique, Concha, Merche, Paco. Junta eles lá. A letra A, Manolo. Ele parece qual? Meu nome. Manolo é qual? O que vocês acham? Que é o Manolo? A letra A, ela vai... Como que é a letra A? A letra A. Manolo, letra B. Que é o Lore. Qual que você acha que é a letra B? Lore? Lore. Lorena. C. Lore. Lorena. Juanjo. Juanjo. Juanjo Zé. Juanjo Zé. Juanjo Zé. Juanjo Zé. D de Dado. Maite, né? Maria Tereza. Maria Tereza. Parece que a gente já fez essa atividade, não fizemos? Já. Sim. Paramos em qual página? Paramos em qual página? A gente parou? Vamos para qual página a gente faz? Ah, 26. Já fizemos a 26 ou não? Tem que fazer ainda. Então vamos fazer a 26 ali. Número 2 ali, ó. É que senão... Número 2. Completa as cruzadinhas com os verbos conjugados. Pintar. Vamos lá, então. Letra A aqui. Vou ajudar vocês nessa aqui, tá? Quem tem que conjugar os verbos, né? Letra A. O pintar, ele vira na letra A. Isso aqui, ó. Pode entrar aí. Isso aí, tá? Trabarrar, né? Trabarrás. Vai ficar. Trabarrás. A C. A C. Hacemos. Na terceira pessoa. Opa. Hacemos. Letra D de Dado. Ser. Soy, né? Eu soy. Então você pode falar. Eu soy, né? E. Llamar-se. Tu que? Tu. Te lhamas, né? Peraí. Tu, te lhamas. O F. Tener. Eles. Tienen. O G ali, tá? Estar. Vossotras. Estais, né? Combina ali. Esses verbos estão conjugados, tá? É o verbo estar, pessoal. Mas a letra G ali. Mas tá sendo conjugado. E H. Comer. Ustedes. Ustedes o quê? Ustedes comem. Essa aqui é o... É pra vocês preencher ali. Podem preencher tudo. A número 2. Ok? Eu vou proceder aqui a casa. Não. Não. Bom, conjugando o verbo. Como assim, professor? Como que eu conjugo o verbo? Então, por exemplo, assim, ó. O verbo estar. Eu vou falar. Eu estar? Não. Não estou aí, né? Tu estás. Ele e ela estás, né? Nosotros estamos. Vossotros estrai. Ellos e ellas están. Tá sendo conjugado, tá vendo? A gente não pode pegar um verbo em espanhol e colocar assim, ó. Yo, pin. Yo, trabajas. Yo, trabajo. Tu o quê? Trabajar. El, trabaja. Não pode colocar só o verbo trabajar. Esse verbo tem que ser conjugado. Tá bom? Igual aqui, ó. Tá tudo conjugado, ó. Essas duas aqui. Os verbos são todos conjugados. Tá bom? Alguma dúvida? Quem terminou a dois, pode já dar o joinha, tá? Aí, quem terminou a dois, dá o joinha aí, tá? Sem problemas. João, tranquilo. John, tranquilo. Nicole, ok. A três aqui, pessoal, vou colocar conjugado pra vocês. Então, na letra A, a gente marca assim, ó. Son, né? Por quê? Estas son, o quê? Estas son mis mejores amigas. Então, son. Ok? E no lado dela ali, se llaman, né? Se llaman. Se llaman, Daniela e Cristina. Por que o se llaman? Porque é plural. Tem duas meninas. Daniela e Cristina. Agora, se fosse só uma menina, se llaman. Então, esse N dá a ideia de plural. Espera, caiu. Deixa eu, vou responder o bate-papo, tá, pessoal? Relaxa, só uma mentira. Pronto. Quem mandou aqui no bate-papo, vamos ver. Tá ok. Tá, tá legal. Eu achei que você tivesse comprado no restaurante mexicano. É que aqui perto não tem, eu acho, né? Aqui perto não tem. A letra B ali, ó. Vamos na letra... Opa, peraí, que isso? Letra B... Guillermo, o que? Tiene, né? Guillermo, o que ele tem? Só 10 anos, então ele só tem 10 anos. Pero, o que? Está. Pero está em la mesma classe que eu, que eu, né? Ele está na mesma sala de aula que eu. Deixa eu subir aqui, pessoal, rapidão. Opa, 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 opa. Cavalinho, elas vão. Então, aqui na C, Nuestro professor de espanhol se chama Oscar. Então, se chama, né? O professor se chama Oscar. Oscar es muy dedicado. Es ou pode ser eres, mas é es aqui, tá? Es muy dedicado. E hace... Aqui tem 3. E hace, o que? E faz de tudo para aprendermos. Então, hace, né? Ele faz de tudo para aprendermos aí. Oscar, né? Letra D de dado. Opa, D, F, não. D. Tengo o que? 11 anos. Tengo. Opa. Tenho, né? Que é tengo, é de tenho. 11 anos e soy estudiante. Soy estudante. Ok? Letra D ali. Hola, Carmen. Oi, Carmen. Que haces? O que você faz, né? Por aqui. O que você faz por aqui? Aí, pergunta, né? Estás? Estás sola? Estás sozinha? Alright? Estás sola? Ok? Aqui, então, espero que vocês não tenham entendido até aqui. A número 4 é as frases, né? Transforma as frases tendo em conta o pronome dado entre parênteses. Vocês vão ler a frase em espanhol. E essa palavra que tá entre parênteses aí, você vai colocar ela na frase. Vai formar uma frase bem bonita ali. Por exemplo, na letra A tá assim, ó. Somos muito sociáveis e hacemos amizades facilmente. Somos muito sociáveis e nós fazemos amizades facilmente. Então, o que a gente faz aqui? Essas palavras que estão em negrito, tem o somos e hacemos. Então, podemos ali pegar o somos, podemos trocar esses somos. Por qual? Tá escrito, tá o jo, né? Então, pode colocar assim, ó. Soy, deixa eu escrever pequenininho. Vou usar o soy, né? Muy sociable. Tem que ser no singular. Tá falando de você, né? Soy muy sociable. E, tá no passado, hago. E faço, né? Amistades facilmente. Soy muy sociable. E hago amistades facilmente. Soy muito sociável. E faço amizades facilmente. Esse hago é o passado do verbo fazer. Que o verbo fazer é hacer, né? Hacer. Esse hago é o passado dele. Tá? Então, faço amizades facilmente. Ok? Essa aqui é a letra A, tá? Pessoal, desculpa aqui que eu marquei aqui. Letra A aí da... Tá? Letra B. Vamos ver aqui a letra B. La professora de espanhol es colombiana. Vamos tirar esse es e colocar o tu, por exemplo, né? Então, vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Que é a pergunta, na verdade. Então, tirando, colocando o tu ali, então a gente vai fazer uma pergunta. Lembrando, pessoal, que na pergunta... O que que acontece com a pergunta aqui? O pessoal fala pra mim. Ué, professor, tem... Quando a gente faz pergunta em... Pera aí. Lembrando que... Tá vendo esse ponto de interrogação? Ele tem que ficar de ponta cabeça. O primeiro, ó. Desculpa, eu não tô conseguindo, tá? Ele vai ficar de ponta cabeça. Vira ele de ponta cabeça. Quando você vai fazer uma pergunta. Na Espanha tem dois pontos de interrogação. Dois pontos. O primeiro é de ponta cabeça e o último é normal. Não entendeu aqui? Tira aqui pra mim, por gentil. Isso. Então, vamos supor que ele coloca esse de ponta cabeça. Aí a gente vai fazer a pergunta, né? Eres... Oh! Minúscula. Eres o quê? Colombiana? Tá perguntando pra professora, tá? Você é colombiana? Eres colombiana? Você pode perguntar. Tu eres colombiana? Tá certo. Mas aqui também é melhor, ó. Aqui é mais com pequenininho, ó. Tu eres... Ou você também pode usar. Ustê é colombiana? Pode fazer essa pergunta ali. Aqui é mais informal, tá? Eres colombiana? Tá perguntando aqui na letra D. Você é colombiana? Tá? Letra C aqui. Tira esse pontinho de interrogação, pessoal, por favor. AAC. Olá, como estás? Como que você está? Oi, como que você está? Aí tá entre parênteses. Ustêres. Como que a gente pode usar? Olá, vírgula. Como estão? Pessoal, a gente tá conjugando, tá? Esses verbos aqui. Pode ficar parecendo meio... Às vezes você pode entrar um pouquinho confuso, mas os verbos estão sendo conjugados. Por isso que tá modificando. Ele tem que conjugar o que tá entre parênteses dentro ali. Tá? Na D de dado. Sofia está em sexto grado. A Sofia tá no sexto ano. E tiene clases por la mañana. E tem aula de manhã. Então esse tiene... Vamos tirar esse tiene. Que é o... Tá em negrito. E entre parênteses está o que ali? Nosotras. Ok? Então a gente vai colocar... Então tá falando de nós. Então, nosotras o quê? Estamos... Você pode colocar nosotras, tá? Ó. Nosotras. Estamos... Pode colocar nosotras. Nosotras estamos em o quê? Sexto grado. Sexto ano. Estamos em sexto grado. E... Tenemos... Mudou o verbo... Não era... Tiene. Virou... Tiene. Por quê? Nosotras tenemos. A gente não fala nosotras... Tiene. Nosotras tiene não faz sentido. Nosotras tenemos o quê? Clases. Ok? Por la manhã. Opa. Opa. Por la manhã. De manhã. Ah, tá errado aqui. Por la manhã. Então, nós temos a classe de manhã. Entra aí, ó. Dos vezes por semana hacemos natación en la escuela. Duas vezes por semana nós fazemos natação na escola. Então, o quê que tá entre parênteses ali? Vosotros. Então, vosotros, ou você pode marcar isso aqui, ó. Dois vezes, ok? Por... Vai acabar daqui a mil dez minutos, tá? Dois vezes por semana. O quê? Hacêis, né? Porque vosotros o quê? Vosotros hacéis o quê? Natación. Natá... Natación en la escuela. Ok? É isso. Nessa... Na página... Página 26, tá, pessoal? Alguma dúvida aí? Pode falar. Tem uma pergunta. Pode falar, claro. Assim, em qualquer frase, tipo, pergunta, ou tipo, uma afirmação, o que você pode apontar a ação? É, tipo, de cada lado? Vamos supor, quando você vai fazer a pergunta, em espanhol, a primeira coisa da pergunta é o ponto de interrogação ao contrário. A gente chama ele de tilde. Ele vem primeiro, ao contrário. Aí você monta a pergunta e no final coloca o outro ponto de interrogação. Então, são dois pontos de interrogação. Um é o contrário, que é o primeiro da frase, e o último é o normal, tradicional, que temos no Brasil. Tá bom? E assim, tipo, com todos os pontos, né? Dá pra usar... Depende. Por exemplo, quando você... Vamos supor que você você leva um... Vamos supor que você fica feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Ou você tem uma... Você leva uma surpresa. Vai, você vai no show da Now United. Now United. Você gosta de Now United, né? Você ganhou ingresso. Você ganhou ingresso pra eles. Aí você, tipo, nossa, você tem um susto, assim. Você leva uma felicidade. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o ponto de interrogação. Só que é igual no espanhol. Primeiro, no início da frase, você vai colocar o ponto de interrogação ao contrário. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui? Peraí, não. Peraí. É isso aqui. Aí você escreve a... Peraí, pessoal. Você coloca o ponto de interrogação aqui. O U... Deixa eu ver que não tá indo aqui. O I, ó. Você vai colocar ele aqui, em cima. Vai escrever a frase. Ah! Que maravilha! Aí você vai colocar o ponto de interrogação normal. Exclamação, exclamação. Desculpa. Interrogação não. Ponto de exclamação. Tá? Aqui não tá aparecendo. Aqui, peraí. Aí tá vendo, ó. Reparou? O primeiro vem o quê? De ponta cabeça. O segundo ponto de exclamação, ele vem normal. Tá bom? Que maravilha, sabe? Ou que surpresa, né? Então, isso aí é... Mas frase mesmo, afirmativa, só frase normal, assim que você tá falando do dia a dia, não precisa de nada. Aí você só coloca o vírgula, né? Quando precisa. Tá bom? Tá ouvindo aí, ou... Esté, ou caiu? Eu acho que caiu. Eu acho que caiu, porque travou, ó. Posso mudar? Posso ler a página 27, pessoal? Vai na página 27. Eu só vou ler ali. Ali não tem atividade, tá? Só vou ler... Página 27, só pra... Aqui temos alguns... Saludos. Saludos. Saudações. Saudações, tá? Então tem o quê? Olá. Oi. Tá? Que tal? Que tal? Pode ser como está. Eu tô escrevendo de qualquer jeito aqui, tá, pessoal? Bien. Graças. E tu? Muito bem. Bem. Obrigado. E você? Ô, o que é isso? Obrigado e... Peraí, que eu escrevi bem aqui. Bem, obrigado. E você? Tá? Bien, graças. E tu? Né? Como te vá? Pode falar também. Como te vá? Como vai você também? Como te vá? Mas é igual, tá, pessoal? É como vai você também? Peraí. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Entrou de novo a externa. Pronto. Então aqui tem as saudações, tá? Vamos ver se ela entra agora. A internet deve estar caindo. Por isso. Agora isso aqui é pra você se apresentar, tá? Olá, que tal? Também você pode falar. Vamos lá, então, agora. Ah, então eu posso perguntar como que você se chama, né? Peraí. Como é o quê? Llamas. Ou qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Como te llamas? Qual é o teu nome, né? Aí você pode responder. Me llamo Juan, por exemplo. Ou, mi nombre também, tá? Mi nombre es Pablo. Também. Tá? Você pode usar isso aí, tá? E pra perguntar, por exemplo. De onde você é? De onde é? Cuidado. Tem que colocar esse ponto de interrogação no início também. É ao contrário. De ponto da cabeça, tá? Eu não tô colocando pra não conseguir achar o teclado correto aqui, tá? Aí você pode responder. Soy de Guarulhos. Peraí. Soy de Guarulhos. Soy de Labras. Pode colocar assim? Por exemplo. Que mais? Pra se despedir. Hasta luego. Até logo. Hasta la vista. Tem aquele cara lá da... Hasta la vista, baby, né? Hasta la vista, que é até mais? Sim. Adios, que é mais... Adeus, mas é mais demorado. Pode ser que você não veja a pessoa por um longo tempo. Hasta mañana. Hasta pronto. Isso aqui é só pra vocês terem... Tudo isso aqui é pra se despedir, tá? E tchau também, tá, pessoal? Tchau. Olha o tchau deles aí, ó. Diferente do Brasil, que tem que ter primeiro, né? E hasta la semana. Hasta la próxima. Semana, pode ser. Ou hasta la próxima também. Tá bom? Vamos ver isso aqui. Só pra fazer um review, tá? E te presento... Te presento, Ricardo, por exemplo. Te presento... Quando você vai se apresentar a alguém. Te presento, Ricardo. Ou le presento, Pablo. Você pode... Você vai se apresentar a alguém. Te presento, John. Te presento, João. Le presento, Janaína, por exemplo. Ok? E pra... Quando você vai... Perguntar a idade, né? Vamos ver. Quantos anos tienes? Qual é a sua idade? Por exemplo. Ou qual é a sua idade? Tá? Vamos pra página 28. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eita, que é isso? Dá o joinha aí, que eu não tenho dúvida, tá? Então, aqui, ó. Na letra... Na número... Na 28. Lá em cima. Observa a imagem. E luego lê o que dizem as linhas. Observa a imagem. E lê. E logo você vai ler o que as meninas estão falando. Então, ela fala assim, ó. Quando é tu cumpleaños? Cumpleaños é aniversário. Pera aí, tá? Cumpleaños... Opa! Cumpleaños é aniversário. Em espanhol. Tá? Este mês, é o dia 16. Então, este mês é o dia 16, aniversário dela, né? E aqui a gente vai fazer umas perguntas. Aqui tem um quadrado lá, interrogativas, né? Vamos supor. Que? Que línguas estudias? Que idioma você estuda? Ela está perguntando. Que línguas estudias? Né? Como te lhe amas? Como que você se chama? Ou você pode falar como te lhe amas? Ou como se lhe ama? Também. Donde vives? Ou... Professor, eu falo dois minutos. Tá, eu vou rapidão aqui, aplicando, tá? Bom, ó. Façam a atividade dessa página 2. Façam a página 28. Façam a atividade aí, tá? Da 28 e da 29. 28 e 29. Outra coisa, pessoal. Se vocês não conseguirem enviar no Google, sala de aula, se não conseguirem enviar no Google, sala de aula, pode enviar no meu e-mail. Ô, professora, eu preciso que o senhor me adicione no... Mande um convite pra participar do meu e-mail e do Marcos também. Tá, manda seu e-mail aqui no bate-papo agora, que eu já adiciono agora. Aqui no bate-papo. Eu vou mandar dois, pode mandar os dois, porque aí eu já adiciono o do Marcos. Tá bom. O do Marcos. Ô, Marcos, dúvida aí? Maria Luísa, dúvida? A Nicole, sem problemas pra mim. O João, o nosso... Ok. Esther, vou adicionar agora já, hein? Ah, Barbosa. Só um momentinho, tá? Vou tirar aqui, tá, pessoal? Só um momentinho aqui que eu vou tirar isso aqui. E já vou entrar no... Ah, não, professor. Não manda nesse do Marcos, não. Manda nesse daqui. O do Marcos não manda nele, não. Tá. Já vou adicionar. Manda nesse daqui. Ó, vem aqui, ó. Rular. Rular. Gente, tchau. Tchau, pessoal. Já vem lá. A atividade que você vai mandar no Classroom, né? Tchau. Isso. Classroom. Adiós. Tchau. Pode falar. Pode falar. Tchau. Tchau. Já adicionei o... Eu tava perguntando se vai ser no Classroom que você vai mandar. Provavelmente. Não, a atividade que você pode fazer em casa na apostila já, no livro. Tira foto e vocês podem me ver no meu e-mail. Ou no meu WhatsApp. Meu e-mail é esse aqui, ó. Pra quem quiser. Só um momentinho, rapidão, tá? Dois. Um. Um.